E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago com vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution, galera, muito top, muito massa, vamos partir pra dentro aqui da gameplay aqui com o tubarão branco, que nós vamos buscar o tubarão megalodonte, galera, e vamos com força, vamos com tudo, nosso recorde ali é com a 127 de pontos, vamos ver se a gente ultrapassa nessa gameplay aqui, mas vai ser difícil, né, tô meio enferrujado quando tenho jogado, né, trabalho não tá deixando, mas vamos lá, vamos que vamos, vamos buscar aqui esses tubarãozinhos aí, show de bola, pega esses peixes aqui, isso aí. Galera, você que tá chegando no canal agora e não conhece, se inscreve aí, dá essa moral, beleza? E aciona aquele sininho lá pra receber os vídeos e notificações, e todo vídeo eu tô postando, todo dia eu tô postando vídeo, então brota aí, ó, pelo menos 8 horas da noite aí, dá uma olhada no canal que vai ter vídeo pra vocês, entendeu? Conto com a ajuda de vocês aí, você que já é inscrito, se não tiver recebendo notificação, brota 8 horas da noite no canal que vai ter vídeo, beleza? Ou 1 vai ter 2 vídeos, show, explode aí, top demais, vamos lá, pega esses peixes aí, caraca, pegou um montão, ele só pega 2 de... Aí, ó, 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 bom, hahaha, agora de explodir esses otários aqui, cara, peguei a manha de explodir eles, agora já era, é ruim, hein, pra me derrotar aqui é só na covardia, ó, 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 vai virar, toma, haha Ih, rapaz, que isso, ih, moleque, aí, não tô conseguindo, galera, que isso, morri, morri feio pra caraca, tirei uma onda, vamos de novo aqui, ó, não, vamos atrás dele, que porcaria é essa, rapaz? Vamos lá, toma, ah, que revanche, amigo, toma lá da cá, pô, dei mole aqui, galera, viu, meti mó bronca e tomei uma sua ali, dei mole mesmo, opa, humano ali, sapeca ele, outro humano, 3, que isso, pega o douradinho ali, pega o douradinho ali, show, Eu gosto de sapecar eles também, cara, muito bom, top, pega esses sirizinhos aqui, ó, opa, subimos de nível, galera, muito bom, nível 6, opa, outro humano aqui, rapaz, vamos tá pegando os humanos todos, malandro, esses mergulhadores vacilões aqui, ó, vamos voltar, a gente não bate o recorde, não, acho que não, mas vamos que vamos, pensamento positivo, nada de pensamento negativo, tuba, pega esses peixinhos aí, show, pega os humanos, e pá, vários tubarãozinhos aí, os bichinhos tão sinistros, né? Pega essa mulher aqui, vamos esperar ela chegar lá, e aqueles peixes ali, ô, tubarão martelo, ó, pelo amor de Deus, né, aí, febre de ouro, galera, febre de ouro, febre de ouro, explodiu essas bombas todas aí, cara, vê quando começar a pegar essas bombas, cara, a reaparada vai ficar insana, vai ficar frenética aqui, opa, fica esse humano aí, ó, show, pegamos outro, outro, caraca, bateu um recorde, malandro, hoje? Não tinha pego tanto um mergulhador assim, não, galera? Põe isso, pega esses peixes aqui, que esses peixes aqui dão uma vida fodida, caramba, muito top, show, e, armou pro tubo aí, caraca, toma, e, toma, vai meter bronca pra lá, porra, febre de ouro nele, né, galera, podia vir outro submarino aqui, ó, porra, sacanagem, tinha que ser, ele, cara, febre de ouro, pô, mas tá maneiro, 170, pega o mano ali, show, estamos com a vida cheia, tem um, tem um bagulhinho aqui de ouro, isso aí, sabe que a gente quer ouro, né? O ouro é top, outro mergulhador, febre de ouro, galera, olha isso, febre de ouro, pega geral ali, ó, isso, isso aí, muito bom, olha isso, galera, pegamos outro humano aqui, ó, ih, rapaz, pegamos, tomo com 285 de ponto, hein, galera, tomo bem na fita, hein, pega o tubarão martelo aqui, ó, ih, rapaz, caraca, esse humano, e, caraca, esse tubarão, aquele ali, sai, 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 caraca, malandro, o jogo já apelando, cara, o jogo já, tá querendo me prejudicar, tá vendo aí, galera, como é? Porra, o megalodão nem fica lá em cima, cara, o megalodão fica aqui pra baixo, como é que já quer sacar em o tuba? Pega esse outro, tá aí, pega esse humano, ah, bomba, ah, essas paradas aqui eu como, essas águas vivas aqui, ó, pensei que não pegava ela, verde que eu não pego, né, galera, isso aí, vamos que vamos, pega a tartaruga, ih, morri feio pra caraca, malandro, mas vamos lá, vamos jogar de novo, 286, graças a vocês, hein, galera, eu consigo gastar a geminha aqui, hein, pra fazer a gameplay maneira pra vocês, é uma gameplay mais demorada aí, com os tubarões melhores, né, porque eu tô com as geminhas aqui, eu consigo sempre tá comprando a geminha ali, não preciso cair naquele comercial, né, muito obrigado aí, cara, vocês puderam continuar doando as gemas aí, entendeu, eu tô com o meu face bugado, então eu não tô conseguindo doar gemas, nem nesse jogo aqui, galera, tá impressionante, não sei explicar, cara, quem tá comigo aí há mais tempo aí, sabe que não é caô meu, entendeu, opa, ó, galera, vamos bater o recorde, galera, olha isso, olha quanto nós estamos de ponto, olha isso, ha, 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 moleque, show de bola, vamos bater mais de 500, vamos bater mais de 500 pra ficar bonito, ficar top, isso aí, ó, caraca, não sei nem onde eu tô, galera, aí, essas paradinhas verdes, tá vendo, vamos vir pra cá, opa, show, caraca, galera, que lugar é esse, olha isso, e, moleque, não lembro de ter juvido aparecido aqui, não, pega esse humano aí, caralho, cai na bomba, peguei ele, galera, vamos pegar, opa, tem um tubarão ali, ó, tem um tubarão grandão ali, ó, show, febre de ouro, febre de ouro, galera, ha, ha, moleque, 513 de pontos, muito massa, vamos cair aqui, ó, vamos cair aqui, galera, vamos ver o que que tem nesse lugar aqui, será que a gente já cai com a febre de ouro lá? Não caímos com a febre de ouro, já tivemos aqui sim, tô confundindo as paradas, pega aí o presentinho aí, ó, show, e aqui a estrelinha, vamos lá outra estrelinha, sobe aí, pega, 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 podia pegar esse, pegamos, pegamos o aviãozinho? Não tô ligado, caraca, olha aí essa febre de ouro, como é que fica? Pegamos ali, ha, 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 moleque, 700 e, rapaz, eu não tinha visto isso, olha a quantidade de pontos que nós fizemos, galera, novo recorde, ah, eu sei que tem muita gente que fez muito mais do que isso, mas, porra, galera, o que que é aquilo ali, nem vi que porra era aquela ali, mano, que eu peguei, vamos que vamos, porra, tá top, galera, tá muito mais, ah, pega, pega ali, ó, ih, eles atacam, tô abusado, né, pega esse parecita ali, pega ele ali, show, ha, 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 febre gelada, vamos lá, cadê, ó, pra cá, galera, pra cá, volta, volta, ih, moleque, pega um monstrão ali, galera, virou isso? ha, ha, pega ali, caraca, 791 de ouro, galera, muito top, brota o like, galera, brota o like, opa, voltei pra cá, galera, eu morrendo aqui, eu vou parar a gameplay, porque senão vai ficar gigantesca, caraca, eu tinha que pegar aquele presente ali, vou pegar aquele presente, vou voltar pra dar aquele salto mortal, caraca, mas ele não vira pra cá, né, galera, dá pra ter pego aquela mulher ali de biquinho ali, mas não deu, vamos lá, vamos pegar por aqui, ó, show, essa passada aqui eu não lembro de ter vivido por aqui não, hein, galera, não lembro de ter passado por aqui não, hein, galera, opa, febre de ouro, show, olha isso, 816 de ponto, galera, muito top, ih, moleque, agora tá cheio de bomba aqui, hein, tem que tomar cuidado aqui, ó, galera, tem que tomar cuidado aqui, esses peixes aqui estão querendo devorar a gente, então vamos pegar eles, pronto, pega ali a raia, não peguei a raia, galera, vamos lá, show, ih, moleque, dá pra passar por aqui? Caraca, galera, toma onde que eu não sei, pega esse tubarão aí, ó, show, galera, será que a gente bate, opa, febre de ouro, febre de ouro, pega aí, pega tudo que tem por aqui, ó, vamos lá, isso, moleque, caraca, galera, tá insano, tá insano essa, pega ali, ó, isso, essa gameplay tá insana, vamos pegar aqueles carinha ali, show, pego daqui, pego de lá, isso, só daí, pô, pega essa resgulha aqui, ó, isso, tá muito bom, aí esses peixinhos aqui, tão abusados esses peixinhos aqui, ó, e a gente não consegue pegar, ah, não, não, começa a dificultar o jogo, né, aí, peguei ele, ha, 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 caí ali, putz, grilo, malandro, cadê, eu vi uma parada aqui, pega esses peixes, ah, salvou a gente, galera, salvou a nossa gameplay aqui, que eu ia ter que parar, porque eu ia morrer, pega ele ali, ó, show, ih, geminha, top demais, olha isso, vamos lá, vamos voltar tudinho, opa, queimou a gente, galera, queimou a gente, sobe aí, isso, isso aí, ah, não, aquela ali parada, pega esse otário aí, pegou esse otário, rapaz, agora vai ficar bonito, agora eu vi o Submarino aqui, hein, galera, eu vi o Submarino aqui, explodimos ele, pegamos o Megalodon, rapaz, olha quanto nós fizemos de ponto muito top, top, ha, 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 moleque, que massa, galera, show de bola, pega ali, sapeca geral, sapeca, caraca, malandro, muito massa, galera, que isso, desse jeito ele nem vai morrer, não, vamos bater quanto aqui, cara, de recorde aqui, opa, violão, show, febre de ouro de novo, cara, vamos, pega aqui, ó, passa, passa por cima ali, ó, pegamos alguma coisinha, pega esse humano aqui, ó, show de bola, entendeu, presentinho ali, galera, presentinho ali, eu vou, Ih, não peguei o humano não, ó, vou encher aqui, ó, vou subir aqui, ó, peguei o presente, cai ali, cai ali, passa ali, show de bola, caraca, demora pra caraca, pra cair, galera, muito massa, vamos pegar esse Submarino aqui, opa, será que dá pra pegar ele, galera, vamos ver, não dá pra pegar ele, não, ele vai pegar a gente, foge daí, não deu, galera, arrisquei, mil trezentos, naraca, muito top, galera, muito ponto, show de bola, um milhão e trezentos aí pra vocês, tomo com 40k de ouro, vamos ver qual o nível que nós chegamos aqui com esse Tubarão, olha isso, caraca, nível 6, cara, pensei que tava no nível 7, tamo junto, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, bota o like, compartilha, fui! Galera, o conteúdo pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui! Tchau, tchau!